Hoje vou mostrar-te sete riffs super fáceis de tocar na guitarra. Eu vou utilizar a guitarra acústica, mas senta-te à vontade para tocar com a guitarra elétrica. Vamos lá. Primeiro riff, Wild Thing dos Atrogs. É bastante simples. Vamos ver aqui com a tablatura. Então apenas temos isto. Vamos tocar tudo na corda 6 e temos corda 6 solta, casa 5, casa 7, casa 5 outra vez. Só isto, ó. 1, 2, 3, 4. É apenas isto. Próxima música, Smoke on the Water. Vou mostrar duas formas de tocar este riff. Uma mais simplificada e outra é praticamente a original da música. Então vamos lá. Simplificada. Vamos utilizar a corda 6 e 5, ok? Esta mais grossa, esta mais grossa e a que está logo em baixo. Vamos tocar então corda 6, terceira casa. Primeira casa. Corda 5, primeira casa. Corda 5, terceira casa. Ok? Primeira parte. Agora, seguindo. Voltamos outra vez à sexta. Quinta, na primeira casa. E agora, ainda na quinta corda, vamos para a quarta e terceira casas, ó. Ok? Juntando as duas partes. Primeira. Segunda. Ok? Agora, terceira parte. Começamos da mesma forma. E a primeira. É exatamente a mesma coisa. Ó, terceira parte. Vamos considerar só isto da terceira parte. Ok? Estão juntando. Primeira, segunda e terceira partes. Primeira. Segunda. Terceira. E quarta. É muito simples. Voltamos para a primeira casa da quinta corda. E terceira, casa da sexta corda. Para terminar. Juntando tudo. Ok? Bastante simples. A forma original. Vamos mudar para power chords invertidos. Não vamos explicar agora o que é que é isso neste vídeo. Então vai ficar assim. Com a tablatura. Vamos tocar duas cordas por vez. Sendo a corda 5 e 4 para começar. Nas casas, 5. Ok? Na casa 5. Então, primeira nota. O riff segue a mesma estrutura, a mesma geometria. Mas a partir daqui, ó. Agora vamos tocar a corda 4 e 3 na terceira. 4 e 3 na quinta. Ok? Agora fazemos o mesmo que fizemos na segunda parte do outro. Com estas cordas, ó. Agora igual à primeira. E acaba. Isto é a forma original de tocar a música, ok? Terceiro riff. Feel Good Inc. dos Gorillaz. Ok? Vamos lá. É bastante simples. Vamos utilizar só a corda 6 e a corda 5. Então começa assim. Zero. É a corda solta. Ok? Ou seja, zero. Zero. Dois. Três. E agora na corda 5, a casa 3 e 2. Então, isto foi a primeira metade, ó. Ok? Agora a segunda metade. Zero, zero. Na corda 5. Casa 2 e 3. E agora na corda 6, 3 e 0. Ó, só a segunda parte. Juntando agora a primeira e a segunda parte. Terceiro riff. Smells Like Teen Spirit. Dos Nirvana. Isto vai ser uma versão bastante simplificada. Vamos tocar apenas aqui as notas mais graves dos acordes. Então vai ser só a corda 6 e 5 também. E vamos começar na primeira casa da corda 6. Vamos tocar duas vezes. Primeira casa. E agora a primeira casa da corda 1. Ok? Um, dois. E agora vamos para a quarta da corda 6. E quarta da corda 5. Só isto, ó. Se te sentires muito à vontade, podes tentar tocar com power chords, assim. E se te sentires ainda à vontade, podes tocar com uma música original. Podes procurar vários tutoriais aqui na internet. Eu também tenho um. Existem imensos mesmo. Ok? Próximo riff, vamos à Missão Impossível do 007. Vamos lá. Bastante simples. Também vamos utilizar apenas corda 6 e 5. E vamos fazer isto. Então, corda 6, casa 3. Corda 5, 1 e 3. Ok? Agora voltamos à corda 6. E 1 e 2. Só isto. Se juntar tudo. Ok? Extremamente simples. Próximo riff. Marcha Imperial do Star Wars. Ok? Bastante simples. Só aqui o riff principal. Vamos utilizar outra vez corda 6 e 5. E começamos aqui na corda 5 com a corda solta. Vamos para a 6, casa 1. 1 e 2. E agora, casa 3 e 0, da 5. Só isto, ó. Ok? Se quisermos terminar, vamos ter que utilizar a corda 4 também, ó. Para terminar, 7 Nation Army. Este também é um clássico, bastante simples. E vamos utilizar sempre a corda 5, ok? E vamos viajar aqui mais no braço da guitarra. Então vamos começar na casa 7 da 5ª corda. E vamos tocar 2 vezes. Vamos passar para a 10. Ou seja, voltamos à 7. 5. 5. 2. E se tocar de seguida, fica assim. Ok? É bastante simples. Então são riffs muito fáceis para praticar. Se estás a começar agora no mundo dos riffs e a começar a tocar guitarra elétrica. Vão-te dar muito jeito. Ganhares aí um bocadinho de movimento nos dedos e habituares-te a este conceito de riffs. Se gostaste, vai aqui em baixo, à descrição, que tens lá uma surpresa. Acesso livre a todos os cursos online de guitarra da Academia Musical. Vai lá, não percas. Até ao próximo vídeo.